Hey hey pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje trago-vos um vídeo um bocadinho mais leve e divertido, em que basicamente eu encomendei roupa apenas da secção de criança. Vamos lá ver como é que isto corre. Se não estou a erro, desde 2019 que eu parei um bocadinho de trazer este tipo de conteúdo mais de compras e haul, sinceramente prefiro trazer-vos uma vibe mais de inspiração a nível de looks e de vocês conseguirem aproveitar o que já têm aí em casa. No entanto, eu achei que este desafio poderia ser muito engraçado. Já há muito tempo que também não fazia uma encomenda tão grande, por assim dizer, num site, portanto vai ser divertido. E eu vou partilhar então com vocês as minhas primeiras reações. Eu vou vestir e avaliar cada uma das peças e partilhar um bocadinho com vocês os meus pensamentos, se acho que vale a pena manter, se não vale, o fit, etc. By the way, eu encomendei tudo da secção da Zara Kids e eu tenho algumas peças no meu armário da secção de criança que vestem muito bem, by the way. Eu tenho 1,55m para referência. As peças que eu normalmente tenho mais receio de encomendar ou de comprar são calças, inclusive eu acho que não tenho nenhuma das Zara Kids. Mas aventurei-me desta vez e tenho aqui umas Wide Leg que eu achei muito giras. Elas têm uma ganga assim mais clarinha que eu achei perfeita agora para a primavera. E portanto vamos experimentar e ver como é que corre. Temos aqui então a nossa primeira peça que são estas calças que são super confortáveis. Como vocês podem ver, servem mesmo bem. Não preciso de fazer bainha. Fico muito contente. E para além disso, eu adorei isto. O facto de ter cintura elástica atrás, portanto fica mesmo justinha a cintura. Apesar de um modelo ser de criança, o Rabioche fica no sítio. Eu encomendei um 13-14 e sinto mesmo muito, mas muito confortável com elas. Overall, eu estou super surpreendida com estas calças. Portanto, sem dúvida que temos aqui um 9,5 de 10. Eu não vou dar desde já um 10 porque não é uma peça que eu fico assim completamente arrebatada. No entanto, eu tenho consciência que para mim é muito difícil encontrar calças de ganga. E estas são espetaculares. No entanto, não é uma peça que me faça perder a cabeça. São umas calças de ganga. Mas pronto, estou muito satisfeita. Só para vocês terem mais ou menos uma referência, normalmente são um 32-34 nas calças. Portanto, acho que facilmente uma pessoa que é um 34 vai servir na perfeição. O próximo artigo, e foi aquele que inspirou este vídeo, é este casaco de malha. Neste tom lima, super bonito. Eu olhei para este casaco e automaticamente lembra-me da Páscoa. E deixou-me com um sorrisinho. Portanto, eu decidi encomendar. E eu pessoalmente andava à procura porque eu tenho um casaco de malha assim, branquinho. Mas não tenho de outras cores, só tenho mesmo o branco. E achei que seria uma boa adição agora para a primavera. E quando eu vi este tom lima, eu apaixonei. Portanto, vamos ver como é que ele fica. Vamos então agora experimentar o casaquinho amarelo. Desde já adorei a cor, como vocês sabem. E o toque dele também é muito simpático. Eu sinceramente esperava que ele fosse um bocadinho mais justo. Acho assim mais oversized. Quando na verdade não sai, não parecia. Mas eu adoro este tom. Acho que é o tom pastel perfeito agora para a primavera. Gosto imenso dos detalhes dos botõezinhos. Os botõezinhos também me pareciam ligeiramente maiores no site. Mas veste muito bem. E a malha é muito confortável. A minha nota final para esta peça seria, sem dúvida, um 7 de 10. Confesso que fiquei um bocadinho de apontada com os botões. Porque achei que iam ser maiores. A malha é muito bonita, mas também achei que ia ser um pouco mais quente. Eu acho que é mesmo um casaquinho perfeito para a meia estação. Mas eu pessoalmente tinha outra percepção da peça. E também o acho um pouco mais largo do que era suposto. No entanto, eu posso sempre trocar. Este é um 13-14 também. Eu penso que encomenda mesmo tudo 13-14. Já subimos totalmente o casaco. Acho que fica super fofo aqui com a vibe deste fundo. E vamos então passar para a próxima peça. Que no fundo acaba por ser duas peças. É um conjunto que eu achei muito giro. Eu adoro o top. Super, super fofinho. Eu achei imensa piada porque com este top vinha uma camisa à mistura também. Inclusive vocês tinham várias combinações. E eu achei muito fofo. E a camisa é assim branquinha. Sinceramente acho que vai ser o tamanho ideal para mim. E o top também é uma fofura. Eu acho que no caso do top ele ficará cropped. Vamos ver. Apesar de ser um conjunto que quero mostrar-vos por partes. Primeiro temos este top que ele é muito fofinho. Ele fica quase como um crop top. E eu adoro. Tem assim umas florzinhas muito bordadas, muito subtis. Este é sem dúvida o meu capa de ti. Esta camisa veste super bem. Está perfeito ao fit. E gosto imenso mais uma vez de ver as duas texturas. Assim a textura mais rodada depois com a camisa mais lisa e branca. Acho que é um conjuntinho de primavera lindo. E até mesmo para utilizar as peças em separado. Acho que compensa imenso. Estou muito surpreendida. Devo confessar. E a qualidade principalmente do top é fantástica. Lá está. Eu acho que este tipo de vídeos é sempre interessante de ver. Porque muitas das vezes nós temos dúvidas se vai parecer demasiado infantil. As peças apesar de ser coleção de criança. Não é? Mas acho que no caso todas elas até agora são super sporão. E eu diria que tinha comprado na secção de mulher. Portanto estou muito satisfeita. E sem dúvida que temos aqui o 9 de 10. Gostei muito do facto de vir em conjunto. E por as duas peças serem ótimas para utilizar também em separado. Esta é sem dúvida uma das peças que eu estava mais entusiasmada. Que é esta saia calção. É super giro. Espero que eu sente mesmo bem. Porque eu adoro este tipo de peças. E eu sou super fã de calções. Principalmente no verão. Portanto se eles servirem eu vou ficar muito feliz. E eles também são o 13-14. O que me assusta um bocadinho. Temos a primeira peça problemática pessoal. Que é esta saia calção branco. Eu aproveitei até para utilizar com esta parte de cima. Que já tinha experimentado. By the way. Tudo coincide umas coisas com as outras. Portanto é ótimo. Assim posso também mostrar-vos alguns looks. Mas esta peça está demasiado apertada. Confesso. E torna-se um bocadinho desconfortável utilizá-la. Para além disso é super transparente. Ela é mesmo muito, muito transparente. E para além disso não assenta nada bem aqui nesta parte frontal. Fica muito justo. E inclusive incomoda um bocadinho na zona do gancho. Mas é muito fofinho. Eu acho que para quem não tem se calhar tanta anca como eu. Consegue facilmente utilizar. E é muito giro. Eu tenho mesmo pena que seja tão transparente. E é com muita pena minha que eu vou ter que dar um 5 de 10. Depois de vestido. Porque eu acho tão, tão giro. Ainda por cima é assim. Sai de calção. Que acaba por ser super confortável. Eu gosto imenso do material. Mas realmente ele é muito transparente. E não assenta bem no meu corpo. Portanto. It's a big no-no. Com muita pena minha. Eu desde o ano passado ganhou a paixão por calças de linho. Inclusive eu em 2019 comprei o meu primeiro par na Osho. E adorei. E desde então é uma opção. Sempre que eu tenho a oportunidade eu compro. Ainda por cima é super difícil de encontrar uma coisa que realmente me sirva. Tanto na cintura como a nível de bainhas. Eu acho que no caso a perna é bem curtida. Portanto é capaz de servir bem. Sem necessitar de bainhas. Eu estou maravilhada com as calças da Zara Kids. Como assim? Ninguém me tinha dito que as calças ficavam impecáveis. Se vocês são baixinhas como eu vou, vocês vão adorar. A sério. Estou super surpreendida. Este tipo de calças então eu tenho sempre que fazer bainha. E elas são muito bonitas. Adoro material. O material é mesmo de boa qualidade. Consegue se sentir. Parece um linho. Mas é um linho mais grosso. O facto de também ter bolsos agrada-me imenso. E a cor é mesmo muito bonita. É um bege assim mais clarinho. E eu vejo-me a utilizar bastante com peças brancas. Ou até mesmo outros padrões. Acho que fica muito fofo. Confesso que era este tipo de peça que eu estava à espera para ter um 10 de 10. Sem dúvida que estou muito contente. Sério. Elas sentam muito bem. Ainda por cima existiam mais duas cores. Se não estou a erro. E eu sou-vos mesmo sincera. Para mim é muito difícil. Encontrar. Lá está. Calças que fiquem tão bem. Assim à primeira. Por fim. Não tão menos importante. Temos a peça mais arriscada. E eu queria sair um bocadinho na minha zona de conforto. Também. Para desafiar. Obviamente. Para além de ser um desafio de roupa de criança. Queria também perceber. Se eu conseguia encaixar num vestido tangerina. Eu achei-o super engraçado no site. Porque tem os descortes de lado. E inclusive tem aqui. Este pormenorzinho no centro. Não tem. De cote. Por assim dizer. O que eu achei muito pertinente. Tendo em cota. Que já tem os cortezinhos aqui na zona da cintura. Parece-me também que não vai ficar demasiado longo. Que normalmente é um problema que eu tenho nos vestidos. Mas vamos ver se eu sequer vou-me gostar de ver com esta cor. Que eu adoro. Ele é tão, mas tão confortável. Sério. Eu acho que os materiais que eles utilizam na roupa de criança. É deima vez mais confortável do que a roupa de adulto. Mas ele assenta mesmo muito bem. Não é demasiado curto. Que é uma coisa que eu não gosto. Pessoalmente nos vestidos. Depois sinto que fica demasiado incomodativo ao longo do dia. Tenho que estar sempre a puxar para baixo. Portanto gosto imenso. Adoro os cortes. Acho que fica muito giro. Eu não sei se estou autorizada a dizer isto. Mas eu acho que vou dar um 9 de 10. Porque eu realmente adorei o vestido. Muito, muito giro mesmo. Adorei este pormenor na cintura. Apesar de ser sincero. Não sei se vou devolver. Porque não sei se é uma peça que eu realmente vou dar imenso uso. E portanto para ficar com uma peça que eu não vou dar. Não vale a pena. Eu faço sempre um bocadinho essa seleção. E tenho de ser consciente nas minhas escolhas. Com aquilo que fico e não fico. Tanto que eu já nem comprava assim nada de especial há algum tempo. A nível da roupa de primavera. Por isso é que decidi até investir. Porque vim essa coisa gira. E decidi experimentar para vocês ao mesmo tempo. Mas ele é realmente muito giro. Isso ninguém pode negar. E acho que veste muito, muito bem. E este foi o nosso vídeo de hoje pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado deste desafio. Eu diverti-me imenso. Há coisas que obviamente vou devolver. Outras que vou manter no meu armário. Mas digam-me aí nos comentários abaixo. Qual é que foi a vossa peça favorita. E quais os próximos desafios que eu deveria trazer aqui ao canal. Eu estou a pensar assim bem de leve. Se calhar trazer uma coisa relacionada com vestidos de noiva. Mas digam-me aí o que é que vocês acham. Eu fico à espera do vosso feedback. E por hoje é tudo. Mais uma vez espero que vocês tenham gostado. E que tenham um dia super iluminado. E é claro, vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti